Bom dia galera, bom dia, hoje dia 25 do 6 de 2015, são 9h40 da manhã Vou fazer esse vídeo aqui, entre vários que eu já fiz, mostrando a forma que eu desço uma serra Veja bem, estou falando a forma que eu desço uma serra Então pode haver muita divergência aí, muita gente querer dizer, ah mas não é assim Então é a forma que eu desço Estamos aqui na Serra do Azeite, na BR-116, Rodovia Regis Pittencourt No estado de São Paulo, que é o interior de São Paulo, quem vem do sul E aqui é a divisa do município de Cajati com Barra de Tubo Estamos deixando Barra de Tubo e pegando Cajati Interior de São Paulo, no caso, quem vem para o sul, o sul de São Paulo E eu vou mostrar, tem vários vídeos que eu já fiz mostrando a serra Como desse serra, vou mostrar um pouquinho do que eu sei para vocês, correto? Bom galera, a princípio a gente vai usar três comandos Esse botão aqui, vocês estão vendo, é o freio motor Aqui eu desligo o freio motor por completo, correto? E aqui eu deixo ele ligado e ele fica conjugado Aqui embaixo do meu pé, que vocês não vão estar vendo, aqui nesse cantinho Embaixo do tapete, ele tem um botão, uma válvula Um dispositivo que também aciona o freio motor Só que ele aciona o freio motor e reduz a marcha Para uma marcha adequada para o freio motor, correto? Outro que a gente vai usar seria a alavanca aqui de marcha, estão vendo? Aqui para baixar a marcha, para subir a marcha, correto? Então seria isso aqui Meu caminhão não tem freio retarde Eu não vou utilizar o maneco da carreta, como todo mundo fala, às vezes Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que eu acho que está meio escuro Então não há utilização do freio maneco, certo? Eu vou deixar o freio motor ligado, correto? Eu quero que vocês observem esse ponteiro vermelho aqui Que é o contagiro, correto? Observe lá, está no neutro, na marcha Observe a velocidade E observe aqui, esse azul aqui É onde o freio motor fica mais eficiente Quando eu pisar naquela válvula que eu mostrei Aqui embaixo do meu pé esquerdo, que é o sistema que tem aqui Se eu estiver em uma marcha muito leve O ponteiro vai aqui, eu pisar lá, ele vai acionar o motor E vai reduzir a marcha para uma marcha menor Deixa eu dar um close aqui Vamos ver se a gente consegue fazer aí Descer devagarinho, com cuidado Para mostrar para vocês A pista está molhada, está com chuva Eu vou tentar fazer de um jeito Então, primeiramente, eu vou botar no drive Dirigir Solta o freio Com o freio pedal acionado Leva para o caminhão não começar a descer E observe que ele está lá Está no ar Já está em uma terceira marcha Porque ele Ele vai engatar sozinha as marchas, entendeu? Ele não vai haver necessidade de Eu ficar agatando Se eu quiser colocar na marcha manual Eu vou colocar aqui A, M Está vendo ali? Daí o que acontece? Ele vai passar para o manual Se eu deixar aqui Eu deixo no auto Está vendo lá? O A Se eu apertar aqui Ele vai para o M Aí o que acontece? Se eu deixar ele no M Eu vou ter que fazer as marchas manuais Assim, com as costas da mão E subir também Eu posso fazer isso Mas não preciso Se tem um automático Eu deixo no automático Aqui, se eu quiser Que ele tenha uma propulsão maior Eu posso dar mais um Um driver lá Está vendo? Ó Ele vai ficar para o AP Observe lá em cima lá AP, está vendo? Aí ele vai ficar com um torque mais forte Ele vai ter um giro mais alto Aqui no contra giro Vai vir mais alto aqui Antes de trocar de marcha Ele vai ficar trocando de marcha Entre aqui e aqui, ó Certo? Então vamos lá Vamos começar Já engatei Está no AP E vamos acelerar Soltei o freio estacionário Descer devagarinho Para mostrar para vocês Mais ou menos o que dá Observe o que eu vou falando Para você ver A serra, ela desce Você procura sempre descer a serra Começando devagar E sempre indo devagar Observe Enquanto é giro lá Como o freio motor Está ligado aqui Se eu pisar Um pouquinho no freio No freio do pedal Ó Primeiro estágio Ele vai acionar o freio motor Mas ele não reduz as marchas Observe lá Deixa eu tentar dar um zoom maior Aí se eu quiser soltar a marcha Eu posso soltar Na manopla aqui Ó Está numa décima Primeira Agora se caso Ó Ele está solto o motor Agora eu vou pisar naquela válvula do pé Que eu falei para você Observe lá Que ele vai Olha lá Ele baixou para uma nona marcha Galera Não tem como ficar com o telefone fixo Então Aguenta o balanço aí Observar aqui O conta giro Ele subiu lá em cima Então é uma redução de marcha Devido ao acionamento Eu só Preciso só pisar uma vez Não preciso ficar segurando nele não Eu posso pisar Eu posso também segurar Ele vai ficar acionando o freio motor Ó Barulho Mas se eu pisar uma vez Ele vai reduzir a marcha Depois eu posso segurar no freio Mecânico do pé Só o primeiro estágio Ah Jamel Ele está correndo demais Eu posso vir E baixar aqui também Na manivela Olha lá Baixei para uma oitava Ele vai lá quase no azul Estão vendo lá Aí se eu ficar com o pé pisado No freio Só a pontinha Só encostar O primeiro estágio Eu vou estar com o freio motor acionado E não vou estar Utilizando tanto o freio mecânico Ele vai acionar mais o freio motor Se eu deixar o freio motor desligado Que não é recomendado Porque daí você vai só usar o freio mecânico Certo? Vamos descendo Observe Ele vai ficar só o freio de lona Só o freio mecânico Aí vai esquentar as rodas Observação Você tem que conhecer um pouquinho O freio motor É algo que tampa Praticamente Vou falar de um modo grosso Para não ficar explicando muito tecnicamente É algo que abafa a saída do escapamento do motor Ou seja Ele vai ter Ele vai fazer uma pressão Ao inverso Ou seja O pistão ele vai bater Ele vai forçar mais Ele não vai O motor vai trabalhar Preso Digamos assim Ele não vai soltar Liberar o motor Ele vai ficar uma É como se você estivesse soprando Um canudinho E alguém viesse E tampasse o canudinho O que acontece? Ele vai ver aquele refluxo É mais ou menos isso aí Sabe para vocês que tem uma ideia Ele segura Olha lá Estão vendo que ele está lá no azul Olha a velocidade Se eu quiser soltar Eu posso soltar aqui na manopla E posso bater marcha Mesmo tendo automático Olha lá O quanto a giro foi lá embaixo Parou de roncar o motor Observe que se eu pisar naquela Naquela válvula que eu falei Lá no pedal Ele vai Subir o giro E vai diminuir a marcha Então vem lá que ele está Na décima primeira Deixa eu ver se dá de focar bem Olha lá Quer ver? Aqui eu não vou pisar aqui Porque aqui está numa reta Eu vou parar se eu pisar Vou deixar ele descer aqui Aqui é 60 por hora Os guardas vão vindo Sempre estão Normalmente lá na frente Então observe Ele automaticamente Conforme vai caindo o giro Ele vai diminuindo as marchas Se eu pisar naquela válvula Olha lá Ele aciona o freio motor E o quanto a giro vai lá em cima Ele fazendo isso Ele vai segurar O caminhão O freio motor Quanto mais alto o giro tiver Mais eficiente ele fica Certo? O caminhão automatizado Ele é muito simples De você descer Ele é fácil É prático Não há necessidade De você ter Fazer grandes esforços E se eu quiser Eu posso reduzir as marchas Na mão Olha Eu vou deixar no ar lá Que nem vou fazer Pegar a manivelinha aqui Dá um toquinho pra frente Ele vai ficar no ar Ele vai ficar mais suave O giro dele vai ficar mais baixo Ele não vai ter Ser tão Ter tanto torque pesado assim Observe Ele ouve a necessidade Ele trocou de marcha Olha O freio motor Tá livre Porque Tá numa pequena descida Agora observe bem Se eu quiser Segurar Olha Pisei na válvula Eu dei uma pisadinha Ele baixou de marcha Foi pra uma oitava E o freio motor Ficou mais eficiente Deu pra entender Né galera? Tá Outro comentário Agora eu vou fazer pra vocês Então tá Ali vocês entenderam Mais ou menos Como funciona ali O sistema O caminhão com câmbio É praticamente Basicamente é mesmo Só que você vai fazer Isso manualmente Entendeu? Você vai botar Uma marcha pesada E vai descer devagarinho Não há necessidade De você ficar freando 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 O caminhão Você só vai ter Desgaste físico Você vai ter Desgaste de lona Você vai descer Com perigo Correndo risco Então não há Desça Começa O segredo Desceu a serra É você começar A descer devagar E terminar devagar Você começa Embalado aí E vai freando 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 Depois chega lá embaixo No meio da serra Você tá com desfrio Tudo quente Aí você ouve Falar Ah o caminhão Perdeu o freio O caminhão Não perde o freio Não perde o freio O caminhão Foi utilizado O freio Em regulamento Ah casos raros De o cara Arrebentar uma mangueira Não existe Essa coisa Muito rara O caminhão Perdeu o freio Na descida Ele não perdeu o freio Certo? Ele simplesmente Foi mal utilizado O menino Pediu pra eu fazer Um vídeo Falando sobre isso Então o freio Não é que o caminhão O caminhão pode ser O equipamento Ele pode ser Antigo como for Desde que ele tem Uma manutenção correta Ele não vai te oferecer Problema nenhum Então você pode Tá com um caminhão Antigo Tanto que a gente Que menos a gente vê Na estrada É caminhão antigo Tombado Você vê mais caminhão Velho Caminhão novo Tombado Que caminhão velho Observe O cara tá descendo Devagarinho É assim que tem que ser Eu tô leve Então pra cada tipo De peso Existe uma certa velocidade Se você tá muito pesado A carga É carga de vidro É carga perigosa É carga de bobina É carga alta Cada um existe Uma condição De dirigir E a melhor condição De dirigir É você dirigir devagar Você começa devagar E termina devagar Ó Eu posso chegar lá embaixo Eu coloco a mão na roda Não vai tá quente Porque eu não vou utilizar Quase o freio mecânico Vou utilizar só mais O freio Motor Ou só o freio motor Ó Eu vou utilizando ele Daquela forma Se eu ver que ele tá A marcha tá subindo Tá muito baixa Eu bato aqui na alavanquinha Ó E baixo uma marcha Pra que o giro suba E o freio motor Fica mais eficiente Não esqueça Sempre ali vai Não há necessidade De você descer correndo Porque ali na frente Vai ter uma curva Você vai ter que tá Reduzindo Você vai usar o freio Freio muito Vai envidrar as lonas Vai ficar As lonas quentes E se você precisar Você não vai ter freio Então o que acontece Você tem que descer devagarinho Pra que se você precisar Utilizar o freio Com toda a sua eficiência Você tenha freio Ó O cara desce correndo Cada curva desse aqui Ele tem que tá Esmerilhando a lona Porque ele tá descendo correndo Ele chega aqui Pézão no freio Chega ali Pézão no freio Solta Aqui ele pega e solta Ó O caminhão começa a embalar Porque a tendência da serra É embalar Embala, embala, embala Aqui Chega aqui É uma curva Que ele vai ter que diminuir Porque tem curva Tem radar Ele tá Pézão no freio Esmerilhando lona Correndo risco Quando chegar no meio da serra Ele vai tá Calona toda Quente Pegando fogo Entendeu Então procurar sempre descer devagar Começa devagar Termina devagar O segredo de descer serra É esse Coloca uma marcha Uma marcha pesada E deixa ele Currando mesmo Devagarinho Que você vai ter eficiência Do freio motor E vai E não Não precisa ter medo É só descer Tranquilo Utilizando o freio motor Descer devagar Começa devagar E termina devagar Já fiz vários vídeos Falando sobre isso Gente Procurem Procurem Vocês não procuram Tem gente que tá entrando Novo aí no canal No Youtube Na comunidade Fica pedindo pra fazer vídeo Sobre isso Dá uma procurada aí Como descer serra Descer da serra Não sei do que Tem vários vídeos falando isso Valeu galera Espero que tenha servido Um pouquinho pra alguém Que tá começando Alguém que tem alguma dúvida E É isso aí É um pouquinho O caminhão De câmbio É mais ou menos É a mesma coisa Só que é manual Valeu galera Um abraço Até a próxima